Oi irmãos, um dia eu estava navegando na internet, não é naufragando na internet, não é navegando, porque tem gente que em vez de navegar na internet, naufraga nela, fica vendo coisa que não presta. Então, eu estava navegando na internet, aí vi um irmão, uma pessoa, ele faz um trabalho excepcional, até porque, quando você vê um caveirão, caveirão é aquele carro, veículo motorizado, que leva policial dentro, todo mundo sabe o que é caveirão aqui, para fazer incursões em áreas de alto risco de segurança. E a impressão que você, aquele caveirão, passa, é de que vai haver guerra em algum lugar. Ou está vindo da guerra, ou está indo para a guerra. Caveirão só entra nas comunidades ou favelas, em situação que coloca o policial militar em alto risco de vida. Então, a única maneira que tem que fazer a incursão, é levar eles naquele veículo brindado. É veículo de guerra mesmo. Então, quando a gente vê um caveirão, até quando a gente está passando assim, perto, numa avenida, a gente quer ficar longe, não deixa ele embora. Né? Para a gente ficar com medo. A guerra ser por ali mesmo. Mas, Deus, tem seus profetas em todos os lugares. E esse servo de Deus, de um limão, resolveu fazer uma limonada. Falou, gente, isso aqui vai ser o instrumento que Deus vai me dar para ganhar almas para Jesus. E ele causa um impacto tremendo, porque ele sai dali de dentro do caveirão, sem som, sem instrumento, sem playback, sem nada. E abre a sua voz e canta louvores ao Senhor. E aí, alguém improvisou ali num celularzinho mesmo, baixo, numa coisa ali, faz aquela gravação. E acabou isso, foi, entrou nas redes sociais e literalmente viralizou, como diz aí fora. E aí, eu fiquei, falei, gente, eu tenho que conhecer esse canela de fogo. Porque eu sou apaixonado por pessoas que são diferenciadas. E isso serve de estímulo para todos os irmãos. Ele poderia estar ali, naquele confronto, reclamando de Deus e do mundo. Mas não, ao contrário, ele leva a palavra de Deus, de uma maneira poderosa, através da evangelização. Eu vou pedir aos irmãos, para terem um pouco de paciência, porque um veículo de comunicação, de grande repercussão, tomando conhecimento pelas redes sociais do trabalho que ele fez, o chamou e fez uma entrevista com ele. E eu vou pedir para colocar aí no vídeo da igreja, para vocês tomarem. Quem não tomou conhecimento, vai tomar agora. Mas quem já viu isso aí na internet? Levanta a mão, bem alto. Quem já viu? Faz assim, faz assim, bem alto. Então, tá bom. Os que não viram, vão tomar conhecimento agora. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz, quando um homem se coloca na posição de atalaia. Celebridade na internet. O talento está na voz, na alegria deste homem. Mesmo o cem décimo terceiro, tá cantando para espantar todos os bailes. Veja nessa reportagem. Este policial militar está arrebentando nas redes sociais. Este vídeo tem quase 4 milhões de visualizações. Fim nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para ti. Este outro vídeo já foi assistido por mais de 6 milhões e meio de pessoas. Fomos até o batalhão de Belfor Rojo para conhecer o cantor PM. Ou melhor, o PM cantor. Com grande és pro Senhor, com grande és pra mim. O Paulo tem 48 anos, 23 dedicados à polícia militar. Mas a paixão pela música começou ainda mais cedo. Aos 12, ele já cantava na igreja. E Paulo, você nunca pensou em ser cantor gospel profissional? Olha, apesar das pessoas me indicarem sempre o caminho do estúdio para fazer um CD e tudo, particularmente eu não me considero um cantor não. Acho que eu sou um camarada afinado e mais um que Deus tem usado nessa terra, mas não um cantor. Me canta bem mesmo? Nossa, canta muito bem. O nosso subcantor aí, tá de bola. De música, eu entendo muito, é de reportagem. Você é barítono, soprano, tenor... O que que você é? Bom, dizem que eu sou tenor, né? Ah, igual o Pavarotti, é isso? É, dizem, dizem, dizem. Comandante, o dia a dia do policial é um dia a dia muito duro. E a música acaba ajudando a melhorar o clima no batalhão, não é isso? É, realmente. O nosso policial, o subtenente Paulo Borges, é realmente um policial exemplar. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aqui no 39º. Eu estou à frente do 39º, vai fazer dois meses. Eu conhecia ele realmente através de vídeos, através de várias filmagens. Já era famoso já. É, já era realmente famoso no nosso meio policial militar. E eu tive a surpresa de encontrar com ele aqui no corredor do 39º. E eu fiquei muito feliz. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aê, mandou bem. Daqui a pouco vai cantar Correia de Danesa. Agora, quando você começa a cantar, sua voz realmente é muito potente. Alguém leva susto, ou então, de repente, surge um aplauso de um lado, ou alguém leva um susto de outro. Exato. Já aconteceu. As pessoas levaram o susto, uns aplaudiram, outros xingaram também. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Opa! Bom, gente. Os colegas já estão acostumados. O Paulinho sempre é de muita bênção, né? Quando a gente tá compenetrado aqui no serviço, quando ele chega cantando, até alivia a tensão. É sempre... Acostumado, já. Sempre, sempre, sempre. Já imaginou o Paulo dando voz de prisão? Você está preso, coloca as mãos para trás. Até assusta o bandido, né? Assusta sim, com certeza. Com certeza era assustacinho. Eu acho que até intimida, né? O amor é tudo. O local é grande, mas é fácil encontrar um policial no batalhão. Ele, quando chega no nosso serviço, quando ele assume o serviço, quando ele chega aqui no batalhão, ele realmente contagia o ambiente. Eu até brinquei com ele que... que eu queria que quando ele chegasse no batalhão, eu queria que ele agora fosse obrigado a cantar. Ele, de repente, ele não cantava nem mais porque ele queria. Então, ele tava cantando porque eu tava determinando. Se ele não cantasse, ele ia sofrer as punições de minha parte. É só seguir a voz que ecoa a pleno pulmão. Eu amo a sua casa. E todo o serviço é assim. Essa alegria, esse entusiasmo. E contagia todo mundo. Acaba contagiando todos nós. E eu mandei os obreiros e a procura deles. E o pastor Timóteo achou. E aqui está o Paulo. Subtenente Paulo Borges. Eu queria pedir à igreja pra ficar em pé pra receber este homem. Vamos receber com uma linda salva de palmas. Paulo, vem cá. Essa gente é que faz a diferença no evangelho. Um homem desse faz um trabalho que nenhum de nós podemos fazer. Ele usa da sua profissão um instrumento para ser um profeta. Glória a Jesus. Ô Paulo, eu fiz questão de te trazer aqui para dizer da minha admiração e do meu respeito por você. Você para mim, no reino de Deus, é muito maior do que eu. Porque você faz um trabalho maravilhoso. Aquilo ali não é somente para as pessoas que ouvem não, para todos nós. Aquilo é uma injeção de ânimo na nossa veia. Então eu queria te prestar essa homenagem, que essa igreja lhe aplaudisse, orasse por você. E lógico, nós queremos ouvir você cantar também, não é? E falar aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas o meu propósito é trazê-lo aqui para dizer a você que o Ministério de Madureira tem orgulho, no sentido nobre da palavra, de ter um homem de Deus como você, sendo usado nas mãos do Senhor. Independente da igreja que você congrega, você é um profeta de Deus. Amém, meus irmãos? Como é que vamos saudá-lo? Seja bem-vindo em nós. Vamos dar mais uma linda salva de palmas para o subtenente Paulo Borges. Aleluia. Irmãos, tomem assento. Paulo, conta aqui o que Deus colocar no seu coração, canta, fica à vontade aí. Glória a Jesus. Pode fazer uso. Eu quero vontade, não é? Se quiser pegar na mão, como você quiser. A paz do Senhor para a igreja. Será que eu ainda consigo falar? Quem nunca viu um polícia fardado chorar aqui, levanta a mão. Está vendo hoje. Diante de Deus, do poder de Deus, é impossível, gente. Mas Deus é fiel. Que o Senhor cresça mais e mais, seja exaltado. Que nós somos apenas mais um canal que Deus tem usado pela misericórdia nessa terra. Eu fico surpreso, fico ainda até hoje surpreso com a repercussão dos vídeos, a repercussão de tudo isso. Porque eu acho que eu estou fazendo mais que a minha obrigação, que é cumprir o índice do Senhor Jesus, levar o Seu Evangelho a todos. E através do louvor, trazer paz aos corações, trazer esperança às pessoas que estão desesperadas. E no nosso meio, é um meio bastante espinhoso, muitos conhecem, mas Deus tem sido fiel naquele lugar. Tem nos dado força, tem nos dado espaço. Deus tem aberto portas onde realmente não tem porta. Mas o nome dEle tem sido exaltado pela misericórdia, através do nosso louvor. Amém? Pode falar, não, por gentileza. Gostaria que todos louvassem o Senhor comigo, nessa canção. Aleluia. Aleluia. Por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida. Eu nunca me cansarei, posso ouvir a Tua voz. É mais doce do que o meu, que me tira desta cova e nos leva até o céu. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou. Tua onda, tã ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não aterrolo Sem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Sem culpa Que se fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Não faz daquele que tudo criou Pois a palavra É pura É escudo Para os que nele creem Aleluia Glória a Deus Aleluia Que louvado seja Deus Não aterrolo Não aterrolo Que se fechem de pé diante de nós E a tempestade É escudo Para os que nele creem Glória a Deus Glória a Deus Deus seja louvado Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque Ele é o Senhor Ele é o Senhor Jesus Glória a Deus Deus faz como Ele quer, da maneira que quer Usa as pessoas como Ele quer Deus nos surpreende Eu sou nascido e criado no Evangelho Conheço Deus desde o ventre da minha mãe Mas Deus faz coisas que ainda me impactam bastante Ainda me surpreendem Um sargento no batalhão Ele pegou um aparelho desse De gravar, telefone E ele disse que ia fazer só uma filmagem Pra mostrar o pastor dele Pra que eu fosse lá na igreja fazer um louvor com eles E eu disse a ele que estava bastante cansado Mas estava tirando a farda Falei, faça filmagem, o Nunes Que é o nome de guerra dele Faça filmagem, pode levar pro pastor E ele levou a filmagem Ele fez a filmagem, o louvor do Vitorino Silva Aí ele falou Valeu, que nutre uma rosa És a rosa que enfeita o jardim E ele fez a filmagem E levou E eu já Tinha até esquecido dessa filmagem Passados três meses Cheguei pra trabalhar no batalhão E eu Fui surpreendido com A notícia do coronel O comandante queria falar comigo Eu já achei até que fosse algum problema Mas Deus Ele faz coisa, né E chegando lá O meu comandante disse Olha, eu quero falar com você O seguinte Porque eu recebi Eu recebi uma ligação do SBT E eles perguntaram Se você aceita dar entrevista Poxa, eu fiquei olhando pra cara dele Deu um sorriso Ele falou Tô falando sério com você, bode Eu falei Mas que entrevista? Por que será? O que que eu fiz de tão importante? Ele falou Não sei Parece que foi um vídeo postado Na rede social E eu Tentando puxar pela mente Que eu tô com quase 50 anos já Tendo saber Que vídeo era esse Até que Eu lembrei Do tal vídeo Que o Nunes fez comigo Lá no alojamento Eu fui até ele Falei Nunes Aquele vídeo você postou Você deu Pastor, passou, passou Pra mais alguém da igreja Ele falou O pastor Passou pra todos os irmãos da igreja Eu falei Poxa, rapaz E agora? Falei Tem um negócio aí O SBT tá vindo aí Eu vou botar você nessa furada Pra você falar também Aí ele falou Mas falar o que? Eu falei Não sei Fala alguma coisa Vou falar o que também? Nunca dei entrevista pra ninguém Aí pra minha surpresa Eu não vou conseguir falar Eu segui pra trabalhar E a van do SBT Tava na porta do batalhão E eu não sei se eu falava Ou se eu chorava E como diz o irmão aqui Fabiano A gente vem da nossa memória Tudo aquilo que a gente já passou Já quiseram me prender Me matar Me transferir Tudo fumaça E hoje em dia Deus faz essas coisas Acontecer através do louvor E o repórter do SBT Perguntava muito Muito insistentemente De onde vem essa alegria Que nós sentimos Essa alegria aqui Ele quis saber De onde vem essa alegria Eu disse Que só Jesus Dá essa alegria Nós não precisamos Ter carro zero Casa grande Casa bonita Dinheiro na conta Aqui diz que as bênçãos Deus é que enriquece o homem Não acrescenta dores E ele quis saber Como é que esse Deus Funciona na nossa vida Eu disse Você entregar o seu caminho a ele Confiar nele E o restante ele se encarrega De fazer E ele ficou muito emocionado Porque ele disse Que em pleno século XXI Ele não sabia que existiam PMs evangélicos Eu falei Existe homem de Deus Na corporação Eu sou menor da tribo de Judá Mas Deus tem usado Profetas e homens Usados por Deus Amém? Agora eu solto O número Eu falei o número 2, né? Falei o 2 Gente, eu não sou cantor, tá? Não fez lá Tá PM cantor Porque a moça do SBT Chamou de PM cantor Aí meu sobrinho Colocou PM cantor Mas eu não sou cantor Amém? 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 Como, como agradecer Por tudo que fizeste a nós Não, não merecedores Mas provaste a Deus O seu amor por nós As vozes De um milhão de anjos Não expressam a minha gratidão Tudo que sou E o que almeja o ser Quem devemos Eu devo Tudo a Ti Cante comigo assim Adeus Cante Cante Adeus Seja glória Adeus Seja glória Por tudo o que fez Por tudo o que fez Por nós Com seu sangue Com seu sangue Com seu sangue lavou-nos Seu poder Amém Levantou-nos Levantou-nos Adeus 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 Seja glória Para todos Sempre Amém Quero viver Para Ti Para Ti Oh Deus Sua vontade Obeder E se o aplauso Eu receber Nunca falarei Me gloriar Com seu sangue Com seu sangue Com seu sangue lavou-nos Seja glória Seja glória Ele levantou-nos Adeus Adeus Seja glória Para todos Sempre Amém Amém Aleluia Aleluia Jesus É Senhor De nossa vida Aleluia Pela sua majestade Glória a Deus Porque é o Deus que tudo pode fazer aleluia aleluia Levanta-nos a Deus, sinta e glória, para todos sempre, amém. Eu quero viver para Ti, ó Deus, Sua vontade eu quero e preciso muito obedecer. E se o aplauso que eu receber, nunca o farirei de glória. Com seu sangue, com seu sangue lavado, seu poder, Ele transformou-nos a Deus, a Deus, sinta e glória, para todos e eternamente sempre, amém, para sempre, amém, amém, amém. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Os irmãos que estão aí na internet Me dá cinco minutinhos e eu já volto Direto daqui da igreja Mas apaga um pouquinho a internet Um minuto só Tira do ar por um minuto Fora do ar? Ô Paulo, vem cá Tenente, vem cá Deixa eu falar uma coisa pra você De coração que Deus mandou eu falar Um sentimento É um sentimento, não é que Deus mandou não É um sentimento do meu coração Deus mandou, eu falo Mas não é isso, é um sentimento do meu coração Vou falar aqui Os irmãos que estão aqui me ouvindo Irmão faz favor, desliga esse negócio de vídeo Face, esse troço, desliga um pouquinho aí Baixa isso aí, desliga isso aí Irmãzinha, isso Desliga isso aí Isso Ninguém grava Seguinte Quando Deus Você sentir no seu coração De Deus Não é? Se tiver vontade de gravar Eu e essa igreja Vai pagar a gravação todinha pra você Você vai gravar Num excelente estúdio Eu vou falar pro Jairinho Que é o esposo da Cassiane Que é um grande maestro Ele vai fazer A Toda a parte De Como é que chama isso? A produção Musical Esses cantor Esses cantores estão aqui A Elan e o Gaís Vão tudo ajudar você Fazer umas fotografias bonitas Tem fotógrafo profissional aqui na igreja Cadê? Ele vai fazer Sessão de foto pra você Onde é que você quiser E mais Vou falar Vou falar Vou falar Pro dono da El Shaddai Que tá chegando agora Época de política Esse povo vem tudo pedir voto aqui Né? Vou falar Vai rodar lá de graça Vou falar Vou falar Com o seu Fábio Silva Que daqui a pouco Tá batendo aqui também Né? Vai fazer De graça Divulgação Na Na Rádio El Shaddai Na Vou ver se eu consigo Alguma coisa Com o pastor Silas Pra ver se Coloca lá Pra cantar O meu irmão Que tem um programa Em rede nacional Ele vai colocar O seu testemunho Lá Eu tenho certeza Você vai gravar Vai cantar Pro Brasil inteiro Vai ficar Porque esse que você faz Não pode ficar aqui Trabalho que você faz Não pode ficar restrito aqui Não é? Então Deus colocou isso no meu coração Quem vai me ajudar aí? Levanta a mão bem alto Pode Pelo menos Você acha que eu vou Você acha que eu vou perder O privilégio De poder Ajudar esse homem? O que que é isso? Eu não sou bobo Eu sou inteligente O compositor ali O Fábio Vai ver se arruma Uma composição Pra você Bonita Não é? A Elane vai fazer Uma galimpagem Também Onde é que tem Né? Nós vamos pagar Com os direitos Que tiver que pagar Não é? Vou falar com o Samuel Mariano Pra fazer uma música Bonita pra você também Aquela coisa de nível Você já saia assim Voando nas asas Do espírito Entendeu? Vamos dar pra Paulo A grande salva de Paulo Você merece Vamos tirar uma foto É, não é vó Você acha que eu vou perder A oportunidade de tirar uma foto Irmão? Eu sou bobo Vem cá meu amor Essa aqui é minha esposa Viu? Glória a Jesus A Marvinda também é boja É da família Todo mundo sorrindo aí Pra ficar bem bonito Tem mais alguém Que quer tirar foto Que tá aqui em cima? Então vem logo Vem logo É agora ou nunca O Orivaldo tá distraído O Orivaldo não chegou ainda não Nício Ô Nício O Orivaldo não chegou ainda não Tá ali Levanta Levanta Tá lá pelo planeta Júpiter Passou pelo paraíso E tá devagarzinho Chegou Chegou Ô João Você não quer tirar foto não? Você é bobo Papai Segura aí Isso é uma foto histórica Não Aqui na minha frente também não Vai sair da minha frente Não senhor Na minha frente? Não senhor Mas Pera aí Ô Everaldo Vem cá também Se você é presidente de partido Na hora X Eu vou chegar no irmão também Pra nós conversar Louvado seja Deus Isso aqui vai tudo Dentro da sabedoria Não tem nada com isso Nós estamos fora do ar Ninguém tá gravando Não é pra gravar nada aqui Isso aqui é um assunto nosso Aê Deus abençoe Paulo Deus abençoe amigo de coração Viu campeão Tamo junto tá? Na próxima edição Da revista Conexion Ele vai fazer uma entrevista Com você Agora você vai pra Europa É Deus seja louvado Pela vossa vida Pastor Everaldo Senta aí também Senta no lugar